Agora corre atrás, pede pra voltar, quero meu amor de novo Mas eu não quero mais, chega de te amar, só fazer papel de bobo Agora corre atrás, pede pra voltar, quero meu amor de novo Mas eu não quero mais, chega de te amar, só fazer papel de bobo De novo Canta muito, afinação e pecado Pelo amor de Deus, vai cantar bem lá longe, passou 10 vezes na fila de cantar e tocar Porque os meninos são bons músicos também Vem cá Jack, chega pra cá Esse aqui é o Jack Sparrow Chega aí Jack, é com você, obrigado, viu Matiquete E eu quero saber, é uma questão de fofoca também mesmo Mas eu quero saber como que foi participar da novela Marisol Marisol, rapaz, então foi uma experiência pra gente Foi a primeira participação assim, em gravações de novela e tal Onde a gente conheceu vários atores e atrizes Foi maravilhoso, até hoje tá no currículo do Matiquete aí A participação da Marisol E a pergunta da noite, né? Fiz lá fora pro pessoal, fiz pro Alexandre e Marcelo O que que vocês com muito carinho guardam lá no fundinho do baú? Você No fundo do baú? Mas a gente tem muitas coisas boas guardadas no fundo do baú São 22 anos de carreira, né? A gente tem lembranças maravilhosas Uma surpresa que nós tivemos no palco que nos agradou muito foi A gente tava fazendo um show e de repente chegou o Sérgio Reis E a gente sempre foi fã do Sérgio Reis e a gente nunca tinha amizade com ele, assim, conhecimento, né? E ele subiu no palco, assim, daquele jeitão dele e cantou junto com a gente, né? Então foi uma alegria muito grande que com certeza a gente tem essa lembrança no fundo do baú, né? Legal! E a música Amei Demais Você, o que que representa na vida de cada um? Vamos começar por você e a gente dá um gira com a galera Essa música é... fala de amor, né? Amei Demais Você Na verdade a gente nunca ama demais, né? Né? O amor é maravilhoso, né? Mas é uma das músicas do Mate Quente que a galera começou a curtir No Rio Grande do Sul tocou muito essa música, inclusive tem algumas regravações, né? De outros artistas com essa música E a gente gosta de cantar e falar do amor, né? Maravilhoso! E agora uma curiosidade minha e acho que é do pessoal lá de casa Por que Mate Quente? Por quê? Por que Mate Quente? Bom, Mate Quente quando nós fomos montar o nome da... montar o grupo A gente... por eu já estar em São Paulo Nós já estarmos por aqui, né? A gente queria um nome que fosse popular E ao mesmo tempo tivesse uma essência do Rio Grande do Sul, né? E o chimarrão, chimarrão é o maior, né? É o maior símbolo do gaúcho, né? Onde o gaúcho tá tomando chimarrão, ó Gaúcho, né? Então o chimarrão... Chimarrão ia ficar meio estranho o nome chimarrão, né? Então Mate... Mate Quente simboliza o nosso chimarrão, né? Alô galera, aqui quem está falando é o Mate Quente E nós também estamos no Nobre Night! A gente está aqui nos bastidores com a dupla Caio César e Diego A dupla aqui é fera, viu? Os meninos aí cantam desde garotos Já formaram duplas aí, ambos com outros parceiros São irmãos Aí resolveram montar o trabalho para a felicidade dos fãs E dos bons apreciadores da boa música sertaneja Estou aqui com o Caio César, tudo jóia? Tudo bom e você, Dayane? Obrigado por estar recebendo a gente aqui Um abraço a toda a galera que está ouvindo aí Tudo jóia! E você Diego, tudo bom? Boa noite, tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus! É uma satisfação a gente estar aqui com vocês hoje no Nobre Night E moçada, com os anos lá de carreira? Então, a gente, apesar de cantar desde criança Sermos irmão, pelo menos a gente acha que é irmão Só a mãe pode ter certeza, né? Mas a gente canta desde criança Mas eu tive outro trabalho, o Diego também teve Eu vim para São Paulo, sou um pouquinho assim Mais velho que isso, sou um pouquinho assim Aí eu vim para São Paulo um pouquinho mais Tive uma outra dupla Mas a gente considera a carreira nossa com cinco anos Que foi quando a gente gravou o primeiro disco Aí hoje a gente está com o quarto disco Que é o primeiro DVD da carreira nossa Inclusive eu estava trocando uma ideia aqui Com o meu parceiro aqui de entrevista Que esse camarada é o Jack Ele não é fácil não, viu? Eu vou falar para o pessoalzinho de casa Você percebeu esse sotaque? Você percebeu esse sotaque? Você sabe onde que era esse sotaque? Aí só um pouquinho É difícil saber, né? A casa do pão de queijo, uai? É Minas É Minas Faz uma pergunta para vocês Se tivesse o navio fantasma Quem você levaria? Vamos começar Hebe Camargo? Quem mais que tem? Quem mais, Daiane, que tem? A gente vai sugerir Hebe Camargo Quem mais? Ela já foi, mas a gente pode lembrar da Dercy, né? Dercy Gonçalves Quem você levaria para o navio fantasma? Eu acho que eu levava a Dercy Para não ficar falando bobeiro lá e dando risada O cara não é fraco não, hein? O cara não é fraco não Mas deixa eu te falar A sua música de maior sucesso foi em 2007 O primeiro CD foi em 2007? Me apaixonei pela pessoa errada Deixa eu te perguntar Você já se apaixonou pela pessoa errada? Ah, várias vezes, né? Isso acontece, né? Coisa do coração E você também? Eu me apaixonei várias vezes pela pessoa errada Mas o primeiro amor da minha vida foi um animal, velho Um animal? Qual animal? Não, não conta Essa parte foi... Não pode contar Bafo caso Bafo caso Mas era uma égua mesmo Era uma égua Agora vamos falar sério, vai Vamos passar aqui para a Daiane, vai Não é aquelas histórias, não Que os camaradas faziam fila no interior, não Fala para mim que não Pelo amor de Deus Isso aí, não pode... É triste falar para os outros Mas é... Todo mundo que morou no interior Teve um amor assim, né? Mas todo cara que canta tem uma história maluca Nunca viu um rapaz, uma dupla, um cantor Pessoal que é da música ser normal, viu? O pessoal sempre meio doido, não é não, Diego? Ah, a música tem gente meio doido, né? A noite Gente, vamos falar de coisa séria Que eu queria falar com vocês do trabalho novo de vocês aí Que está na praça Fala um pouquinho mais desse trabalho O título do CD, a música de trabalho Você que está tocando barbaridade aí O pessoal de casa quer saber Então, a gente gravou o último DVD Foi no final de 2011 2011 Aí agora a gente fez Fez mais duas músicas Até a semana que vem Vamos lançar duas músicas novas Uma bem romântica E uma bem pra cima E aí a gente está Com o plano de dezembro ou janeiro Gravar o próximo DVD Já está o repertório todo fechado Já estamos escolhendo um lugar E definindo as coisas certinho Só fartando dinheiro Olha os patrocinadores, pode mandar Vontade e moda boa Nós temos bastante Só que está fartando dinheiro E fala pra mim Passa site Deixa site Redes sociais aí Pra galera poder Adicionar vocês lá Então, inclusive eu queria convidar o pessoal Que quiser entrar no nosso site Todas as músicas do nosso DVD Do CD de 2008 Que a gente gravou ao vivo em Barretos Produção da Fátima Leão Pode ser baixada no nosso site www.caiocesarediego.com.br Tem foto do Diego só de cuequinha lá no site No nosso site tem uma coisa que só o nosso site tem Que é foto nossa Rapaz, aí essa é novidade, hein? É, se você entrar no site das outras duplas Não vai ter foto nossa No nosso tem Então entra lá Que vocês vão ver Girando E nós estamos aqui No camarim Já com a dupla Alexandre e Adriano Cantaram barbaridade Agitaram a moçada Rapazes jovens, viu? Bonitos também Cantam muito bem Com repertório show de bola E uma banda também Que não deixa a desejar em nada, viu? Dá todo o suporte aí Que a dupla precisa e merece ter, né? Porque a dupla é boa Tem que ter músico bom no palco também Tudo bem com vocês? Tudo bem, galera Espaço nobre Obrigado, Mília Obrigado, Dai Pela oportunidade Showzão Quebramos tudo Como você falou Nossa banda A gente pega no pé mesmo É a nossa família A gente roda o Brasil com eles Então tem que ter um respeito Um carinho Mas a gente pega no pé Pra sair perfeito Não é não, Adriano? É isso aí, parceiro Obrigado pela oportunidade Espaço nobre, Mília E Daiane Obrigado mesmo, de coração A importância, né? A gente tá falando de músico A importância de você ter uma equipe competente E amiga também do lado Porque vocês andam junto muito, né? A boa parte do tempo Estão junto aí nos palcos Então a importância da afinidade É muito grande, né? Com certeza A gente fica mais junto Do que com as nossas mulheres, né? Pra você ter uma noção Então se a gente não se entender O pautório Às vezes rola uma discussãozinha Mas depois que é tudo em paz A gente preza muita qualidade O profissionalismo São 19 anos já de carreira Um vinil E quatro CDs gravados Tem o quinto agora Então a gente Sempre exigiu qualidade No que a gente faz E sempre o melhor Então a gente sempre vai Consertando os erros Pra fazer um serviço Cada vez melhor pra galera E o vinil de vocês Eu sei que vocês gravaram Quando vocês eram garotinhos ainda Oito e sete anos de idade Como é que é isso? Já vem de família de música também Começaram cedo Por iniciativa própria Tiveram sempre o incentivo da família Como é que é isso aí pra vocês? Bom, nossa família Nossos tios Vieram da música São cantores Nosso avô também Cantor E no prézinho Quem descobriu na verdade O talento nosso Foi no prézinho Na pré escola As professoras chegaram No nosso pai E falaram Meu, os meninos tem talento Decoram o texto de Dia dos pais Dia das mães A gente tinha facilidade de decorar E músicas também Aí meu pai pegou No pé nosso E colocou a gente Na aula de violão E na aula de canto E na verdade A gente é de São Paulo Natural de São Paulo Mas família do nosso pai é goiana Família da nossa mãe é mineira Mineira Então Que uma mistura boa Casou o trem Nós repiou na garganta Ou seja A música sertaneja Tá na veia mesmo Porque são estados aí Que tem grande parte Dos adeptos Da boa música sertaneja A gente brinca, né Em Goiás A cada enxadada Não sai minhoca Não sai na dupla sertaneja É verdade É verdade Gente Eu vou falar aqui O Jack vai pedir pra vocês Aí darem uma canjinha, né Jack E tem mais coisa pro Jack falar Vai entrevistar vocês um pouquinho Vai lá Jack Você Eu quero saber O que foi mais difícil Mais difícil Foi largar a chupeta Ou pegar o violão Foi pegar o violão Foi enrolado Foi pegar o violão Não, porque é sério Eles tem acho que Mais de 17 anos de carreira 19 anos agora 19 anos de carreira Começaram desse tamanho E mais uma pergunta pra vocês Quando aquelas Eu tava lá no meio Enquanto vocês estavam cantando Eu disse Meu, olha a loucura Elas se jogam Elas querem se jogar dentro do palco Como vocês lidam com isso? Porra, a gente adora isso Pra falar a verdade Se se joga no camarim É melhor ainda, né Porra, o carinho com o público É fenomenal pra gente Na verdade A nossa vida sempre foi a música E o que a gente mais se sente satisfeito É quando você executa um serviço E a galera reconhece E quer pular em cima E quer bater foto Já jogaram carcinha pro Adriano É coisa de louco E aí eu não vou falar Senão eu vou ter que editar Abafado, abafado Agora vamos pra canjinha Pra você aí, ó Vamos lá Vamos fazer a inacabada, amor? Vamos embora Vamos embora assim, ó Por fora você ri Fingindo que me esqueceu Mas por dentro tá chorando Tá sofrendo Sabe quem me perdeu Por fora você ri Fingindo que me esqueceu Mas por dentro tá chorando Tá sofrendo Sabe quem me perdeu A noite se aproxima E com menos solida Tudo faz lembrar do seu Um dia sem sorpreender E a desespera A lembrança vai doer Então se pegue em frente ao espelho Os olhos vermelhos Cotam minha dor Ficou preciso o verso de doer Sobre o sol de Deus E o seu amor Então se pegue em frente ao espelho Os olhos vermelhos Cotam minha dor Ficou preciso o verso de doer Sobre o sol de Deus E o seu amor Quem sabe cantar ele Volta pra casa Boa noite Boa noite, tudo bem? Seu nome? Caroline Caroline Caroline, o que você veio fazer hoje no Herculano? Eu vim dançar, eu vim cantar, eu vim me divertir E beijar gatinho Oi? E beijar gatinho Já foi, já foi, relaxa Já foi, já Beleza? Beleza, mano? E aí, qual o seu nome? Ricardo E aí, Ricardo, o que você veio fazer aqui hoje? Pegar a mulherada Ah, o cara não filma mais Aí, ó Quantos já pegou já? Nenhuma Olá, boa noite E aí, como você tá? Boa noite Tá ótima Qual o seu nome? Vitória Vitória, o que você veio fazer aqui no Herculano hoje? Ah, vim curtir com as minhas amigas Beber, ouvir um bom som Tá uma delícia E pegar gatinho Também, né? Quantos você já pegou? Ah, até ver nenhum Ó, meu, a gente tem que te ajudar, meu Ó, pessoal de casa que tá vendo e quer vir ver uma gata dessa aqui no Herculano Pode vir, ó, tá esperando você, viu? Não é não? É É isso aí, valeu, meu Aqui no Herculano os country bars rola de tudo Sertanejo, universitário, balada, batidão e também modão Olha só os rasqueados, sertanejo, que a dupla tá cantando Dá uma olhada Vamos cantar, vamos cantar Vai, essa dor Vai, vai, vai Mato esse amor que me invada O ciúme Aô, garoto, que eu tô bonito É isso aí, a galera aqui é animada demais E agora a gente vai encerrando o nosso Nobre Night Nobre Night Nobre Night E a gente vai encerrando o nosso Nobre Night Quem curtiu, curtiu, quem não curtiu A gente vai ver na próxima com a galera do Nobre Night Aqui no Herculano's Country Bar A melhor balada sertaneja do ABC